Olá! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que muito, muito, muito bem. Eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas. Esse microfone aqui, ele não é o Blue Yet. O meu Blue, ele tá com um probleminha que eu vou ter que resolver. E assim que for resolvido, a gente volta a gravar com ele. Mas, pra vocês não ficarem sem vídeo, eu tô trazendo esse aqui um pouco mais caseirinho, um pouco mais amador. Mas, eu espero que você relaxe da mesma forma, tá bom? E é isso. Sem mais delongas, bora começar esse vídeo, porque hoje é dia de restaurar arrepios. Hoje, eu tô trazendo um vídeo clássico pra vocês, com os gatilhos, os sons de boca, que eram mais pedidos e mais feitos no ASMR há um tempo atrás. Que a gente amava, que a gente amava, até hoje. E eu espero que vocês curtam esse vídeo. Se inscreve, caso você ainda não seja inscrito. E para lá! E o primeiro gatilho com o som de boca, o primeiro som de boca, é o famoso... Tuk, tuk. 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 Tuk, tuk. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. Y entra um bad imãres. Ok, tuk, 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 tuk. 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 Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. aqui 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 o segundo é suco 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 sucos suco 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 suca suco suco é escup Se cap. sk 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 o próximo é some sk 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 Riki, Riki, Liki Riki, Riki... Riki, Liki, Liki Riki, Liki Olha como a líquida Flique 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 Ou Flique 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 E agora nós vamos juntar todos eles num mix de sons de boca super relaxantes E agora nós vamos juntar todos os sons de boca super relaxantes E agora nós vamos juntar todos os sons de boca super relaxantes E agora nós vamos juntar todos os sons de boca super relaxantes Ska-ska-ska-ska-ska... Bom, e para nós encerrarmos esse vídeo, eu separei uma palavra muito especial para vocês. E eu espero que fale com vocês nessa noite. A palavra de hoje está em Salmos 102 O título da palavra é Oração de um aflito que quase desfalecido derramo seu lamento diante do Senhor Eu olhei só algumas partes, tá? Ouve a minha oração, Senhor Chegue a ti, meu querido de socorro Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar Responde-me depressa E agora, o versículo 10 Por causa da tua indignação e da tua ilha Pois me encheidasse e me expulsasse para longe da ti Parece que eu peguei uma palavra super triste para ler para vocês, né? Mas na verdade, dentro dessa palavra tem uma solução e tanto Esses Salmos, ele é uma oração, né? Claro, todo Salmo é uma oração, uma canção Ele conta aqui sobre a aflição de um homem, né? A aflição que um homem está passando Aflição, angústia, dor, sofrimento Enfim, tudo de ruim que esse homem está passando E na própria palavra que foi no versículo 10 que eu li para vocês Há a justificativa para que esse homem esteja passando tudo o que ele está passando Que é por conta da ira e do afastamento do Senhor O que eu tenho para falar para vocês hoje é o seguinte Não tem como a gente encontrar felicidade plena Satisfatória Alegria plena Não tem como a gente encontrar alívio das nossas angústias e ansiedades Se não for nos braços do Senhor Muito pelo contrário Quando a gente se afasta dele Se afasta do coração de Deus Se afasta das coisas que ele planejou para nós A chance de nós andarmos ansiosos e aflitos é bem maior Então, se você está afastado por algum motivo Busque a Deus novamente Se você não está afastado, mas anda angustiado Anda triste, meio desesperado Busque ao Senhor Não se afaste dele Porque ele é a única solução Para tudo isso Tá bom? Era isso Um beijo enorme no coração de vocês Mais uma vez Eu espero que vocês gostem desse áudio Claro que não se compara com o Blue Mas dá para vocês lojarem E o ideal é que vocês não fiquem sem vídeo Essa é a ideia Até que eu consiga arrumar o Blue Ai Deus E é isso Até mais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL